Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar Por aí Pessoas até muito mais vão lhe amar Até muito mais difíceis Que eu pra você Que eu que dois, que dez Que dez milhões Todos iguais Até que nem tanto esotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar Por aí Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada Por mim Que vozeirão, Felipe Você escutou que vozeirão? Que vozeirão, garota Meus amores Boa tarde Estou aqui emocionada Quase fui às lágrimas com essa menina Que é essa voz maravilhosa Agora é bom mesmo eu saber Que você está aí do outro lado Da telinha Assistindo a gente Muito obrigada pelo seu tempo Pela sua audiência O Sem Censura Desse primeiro de março Cestou Mas cestou brilhantemente Contributa a uma mulher Que marcou as nossas vidas Marcou, marca e marcará Com uma voz inigualável Maria da Graça Pena Burgos Costa A nossa eterna Inesquecível Gal Costa E a Felipe, gente Como vocês puderam ver Está aqui Porque ela fez um trabalho Incrível, incrível Comovente, emocionante Em homenagem a Gal Um álbum maravilhoso Que a gente vai falar já já Tá, Felipe? E agora eu quero mostrar Para vocês a minha bancada Porque junto com a Felipe São pessoas que vão nos ajudar A matar só um pouquinho Essa saudade Que não dá para matar nunca Mas a gente vai tentar Hoje falar dela E lembrar dela Essa saudade que a gente sente da Gal O cantor e compositor Rubel Que gravou uma faixa No último álbum da Gal Nenhuma Dor É o nome do álbum O jornalista e crítico musical Mauro Ferreira Que acompanhou a carreira da Gal Durante anos E a nossa querida Linda debatedora Especialista em música Fabiane Pereira A nossa Fabi Ah! E olha só Vou logo avisando, hein? Aqui no Sem Cessura O nosso cestor Vai ser sempre assim Com música E música muito boa Tá? Então vamos começar? Vamos começar Boa tarde, meus amores Boa tarde Boa tarde Mauro Você acompanhou por mais de 30 anos A carreira Além de ser um dos maiores jornalistas Um dos maiores críticos musicais Que a gente tem nesse país Você é fã de Gal Você podia até ser jornalista Ser crítico E de repente não gostar muito Tem seu direito Assim Como é que foi? A gente sabe mais ou menos A vinda da Gal Aqui para o Rio de Janeiro Eu conheci a Gal também Foi amiga dela Eu sei que foi Betânia e Gil Que a trouxeram Para alavancar a carreira Enfim Mas fala um pouquinho Da trajetória da Gal para a gente Por favor Olha Pelo aquele cristal luminoso Maravilhoso da Gal Passou toda a história Da música brasileira Ela estaria completando 60 anos de carreira Esse ano Porque ela começou Em 64 Ainda na Bahia Em Salvador Mas a carreira mesmo Decola Nos anos 60 No Rio de Janeiro Quando ela primeiro Faz um disco Com Caetano Domingo Sim, 67 Ainda muito influenciada Por João Gilberto Ela era gracinha Aquela coisa toda Mas ao mesmo tempo Ela tinha uma inquietude Ela sempre teve Que isso na era Na era dos festivais Em plena Tropicália Desabrocha E ela vira Gal Costa Do Divino Maravilhoso Roqueira Jane Joapliana Então aquela voz Cresce E ela vira um pouco A musa da contracultura Naquela época Sobretudo depois Que Caetano e Gil São obrigados A sair do país Em 69 Ela fica meio que Asteia aquela bandeira Da Tropicália E a partir daí Ela cria uma carreira Das mais interessantes Gravou A que tem Aquele álbum fatal Ela fez tributo Ao Caíme Ela foi pioneira Na gravação De Sully Massadas Como muita gente Torcia Não queria saber Daquela dupla De hitmakers Populados Anos 80 Então a Gal Gravou tudo E ela teve momentos De maior acomodação Momentos de grande revolução Como foi o Recanto De 2011 Então é uma cantora Assim que eu acho Que se a gente pegar Toda a história Da música brasileira Desde o Samba de Noel Samba Canção Dos anos 40 e 50 Caíme A Bossa Nova A Tropicália A MPB dos anos 70 Tudo está na voz de Gal Tudo Ela transitou por todas Por todas Porque ela tinha Aquela voz inigualável É Porque não tem No mundo Uma voz com aquele timbre Aquilo foi único Era um cristal Era um cristal Era um cristal A voz da Gal Mas um cristal único Porque tem outras Vozes cristalinas Que a gente reconhece Aqui e ali Aquele cristal Não tem igual Eu acho que nunca Vai ter no mundo Então assim É realmente Uma discografia Que com o tempo Vai se mostrando Cada vez mais relevante Assim O repertório dela É muito bom Se a gente pegar Assim Tanto que sobrevive Tem o álbum da Felipe Que estão músicas Que estão no nosso inconsciente É É como se fosse Aquilo das nossas vidas Entende Então é uma cantora Realmente Eu ainda não me recuperei Da morte dela Uma coisa Que eu nunca imaginei É engraçado A gente sempre imaginar Fulano Pode ir Mas a gente Eu nunca pensei Que a Gal Não fosse estar aqui Fisicamente Então assim Pra mim É uma lacuna Que jamais vai ser preenchida Porque eu realmente Como você falou Eu sempre misturei um pouco A honestidade Do jornalismo Com a admiração Assumida Que eu sempre tive Pelo canto dela Que eu realmente Ficava embevecido Nos shows Não E eu concordo Com você Porque assim A gente escutando Agora a Felipe Cantando ali É Uma saudade gigantesca Dela Porque é um lugar Que eu acho Que ninguém vai ocupar Mas dá saudade Da gente também Porque ela faz parte Da nossa trajetória Eu me lembro Deu adolescente Indo para as dunas Do barato Que era em homenagem A ela Ai meu Deus Você me entreguei Me entreguei Mas eu era uma adolescente Bem mocinha Precoce Era praticamente uma infância E aí ela já estava lá E ela foi Nossa Muito querida comigo Sempre muito carinhosa E ela já era transgressora Usava um sutiã Era um biquíni micro E o sutiã Era um lenço Com um anel aqui no meio Assim Sabe E o lenço amarrado aqui Que eu imitei rapidamente Porque eu não sou boboa Nem nada Né Fabi Vamos perguntar Que o Mauro está aqui E essa mente brilhante A gente estava conversando Um pouquinho nos bastidores Sobre Recanto Que é um álbum da Gal Que muitas pessoas Não reconhecem Como um álbum icônico Da obra dela Como é o Fatal Que todo mundo aplaude E tal Queria que você falasse Um pouquinho de Recanto Que é um disco Que estreou no Rio de Janeiro E que foi tão importante Para a trajetória dela Trouxe ela de volta Para os holofotes Sim Para mim Recanto Tem os melhores álbuns dela Porque o fato É que ela Ela atravessou os anos 2000 Com um brilho menor Do que ela poderia Sobretudo na segunda metade Dos anos 2000 Ela está fazendo Discos e shows Menos ambiciosos O Caetano O Caetano Que foi o mestre Do barco dela Como digamos assim Percebeu isso E pegou ela Literalmente pela mão Então ele criou O Recanto para a Gal Ele Moreno Ele Moreno Moreno na produção O Caetano A mente A idealização do disco Foi do Caetano Para a Gal Porque ele percebeu Que ela precisava Voltar ao primeiro time Porque uma grande cantora Ela nunca deixou de ser Mas ela não estava lançando Trabalhos arrojados Como ela tinha feito Então ele criou esse disco É um disco eletrônico Radical para a época Ele saiu em dezembro de 2011 Muita gente quando ouviu Estranhou Estranhou Mas esse disco foi fundamental Para ela rejuvenescer o público E ampliar Ela morreu no auge Assim A partir daí Depois o Marcos Preto Deu continuidade Esse trabalho Com Alba Estratosférica E depois A Pele do Futuro Então assim Você ia nos shows da Gal Você via garotada De 20, 30 anos Então assim Claro Tinha o público contemporâneo Dela que é maravilhoso Mas tinha uma galera jovem Todo mundo unido Na louvação daquela voz Então foi muito importante E tudo começou com recanto Então esse disco foi icônico O show estreou em 2012 Em março de 2012 Na extinta Casa Miranda Num primeiro momento Houve um estranhamento Eu me lembro das pessoas Do lado da mesa Ela não está cantando Músicas bonitas Porque era um disco Que o Caetano Provocava De muito estranhamento Mas aí O público jovem Foi descobrindo o disco O show virou um fenômeno Ela ia para Circo Voador Era coisa apoteótica Depois correu todo o Brasil Virou um álbum ao vivo Maravilhoso E a partir daí Ela nunca mais deixou de ser Aquela cantora Gal Costa De álbuns transgressores Veio a pele do futuro Nenhuma dor Com conexão Com a nova geração Como o Rubio E outras pessoas Então assim Isso graças ao recanto Então como a Fabi Bem lembrou Eu acho que é um álbum Que tem que ser tão reverenciado Quanto o Fatal Quanto o Gal Tropical Que também foi outro marco De popularidade Mas uma coisa legal Que você falou Que a gente fala muito do Caetano Ser o compositor da voz da Gal Mas foi o amigo também Que resgatou De um ostracismo Como o Mauro citou Na década do início Dos anos 2000 E levou ela para frente De novo Foi literalmente Uma coisa de amizade Foi ele que resgatou De pegar a mão Você precisa voltar E ela confiava Porque a Gal Tinha uma coisa importante Quando ela confiava Ela se deixava guiar E fazia trabalhos maravilhosos Foi assim com o Caetano Foi assim com o Preto Depois nos álbuns seguintes Então Quando ela entendia Que aquele caminho Era bom para ela Ela se deixava levar E isso é muito bom Porque um cantor Também tem que saber ouvir Claro A função do produtor Do idealizador Todo mundo é importante Então assim E eu fiquei muito feliz Porque a última década De vida dela Foi esplendorosa Do ponto de vista artístico Foi uma beleza Eu queria até saber Da galera aqui Jovem Felipe Qual foi a primeira vez Que você escutou Gal? Eu lembro que a minha memória Mais antiga de Gal Costa Era aberturação De vale tudo Olha Brasil 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 Eu tinha dois anos E aquilo era uma coisa muito louca E depois Quando eu fui ficando mais velha Porque é claro A linha da adolescência A situação da geração MTV E aí eu via E aí via Gal Estava sempre em novela Sempre na rádio Mas era uma coisa De uma geração Dos meus pais E aí Depois rata de internet Eu fui descobrir Os primeiros discos da Gal E aí foi que eu me Fiquei enlouquecida Com aquela cantora Porque eu percebi Gente, ela é muito roqueira Ela era assim Completamente Ela era assim Crazy Tipo Eu amava E eu fui E eu lembro Que tinha aquelas coleções Millennium E eu lembro Passar na frente da loja Gostava de ficar olhando Loja de discos Tava lá Gal Fatal Eu achei aquilo tão Nossa Engraçado Gal Fatal Como né Quer dizer que Gal Aquela cantora lá Que canta Careta Que canta Caíme É fatal E fui ouvir E fiquei completamente louca Com aquilo tudo Porque foi uma Uma Eu acho que Cantoras como a Gal Costa E a Acácia Principalmente ali Naquele momento Nos 90 Foram duas das artistas Responsáveis Por me colocar Diante do repertório Da MPB Que foi de fazer Esse reconhecimento Dessa obra Tão vasta Através dessas novas Linguagens Que elas propunham Então assim Foi muito louco Porque eu era uma criança Que só ouvia nirvana E aí de repente Eu tava Ouvindo Gal Costa Era muito chique E ela é tão roqueira Quanto o Cush Com o Ben Totalmente Ela veio antes Ela veio antes É É engraçado Você fala O meu primeiro contato Com Gal Com 10 anos Foi na trilha De uma novela Gabriela Então você vê Como a história dela Também tá ligada A televisão A novela Isso é importante 75 Qual foi Rubel Você Porque a gente É de volta redonda E tocava muito É porque a gente É da mesma cidade E tocava muito Gal Costa No rádio Mas eu Eu não tenho memória Dela no rádio Eu tenho memória De descobrir o disco Tropicalia Que é do coletivo Do Caetano Do Gil Da Gal Que é justamente O disco que tem Baby Cantado por ela E tem Outras loucuras É um disco muito louco E me marcou muito Esse disco E essa interpretação dela Mas foi parecido Depois disso Eu era adolescente Eu cresci Sem entender direito O que que era Gal Porque eu acho que Exatamente como você Estava falando Nos anos 2000 Ela ficou nesse lugar Meio nebuloso Que você sabia Que ela era uma figura Importante Mas você não sabia Exatamente o contorno Daquela figura Ela é o que Ela é MPB Ela é careta E aí quando eu voltei Nos discos antigos Que eu acho que é um movimento Que está acontecendo muito Nos últimos cinco anos As pessoas pararem Para ouvir A trajetória Desde o domingo Eu fiquei maluco também Eu achei a discografia Para mim Talvez depois do Caetano A discografia mais fascinante Da música brasileira Justamente por isso Porque ela consegue E em todos os lugares Com muita propriedade Então eu fiquei Totalmente apaixonado Por essa Essa verve Que é revolucionária E ao mesmo tempo É amorosa E é dura E é afetuosa Sabe Ela é tudo Ela é tudo Ela transita em todas E ela Mais do que Não vou ficar comparando Cantoras Mas assim Para mim Ela é mais versátil De todas E acho que foi aí Assim O Tropicalha Que abriu a porta Mas eu sinto realmente Que coletivamente Nos últimos cinco Dez anos A gente parou Para olhar com mais Atenção para a Gal E gatinho Assim que ela te chamava Porque de fato é Né Rubel Gatinho Vamos combinar Que a Gal Estava coberta Por um manto Púrpura De sabedoria Que Gatinho Me conta uma coisa Ficou vermelho Olha que fofo Tô sentindo Minha pele vermelha Mas assim Qual é a música Dela que mais te toca O coração Nem como intérprete Mas como fã mesmo A música que mais me toca Meu rosto tá queimando O Lidinho É Puxa É difícil essa pergunta É porque a resposta Vai ser óbvia Que é a música Que eu interpretei com ela Mas eu acho que Baby Vai num lugar pra mim Que tá Transcente Não é a música que eu acho A mais incrível de todas Mas eu acho que no lugar Do arrebatamento Que te toca Ela vai num lugar Muito profundo Até pela minha infância Também E mais uma outra música Que me marca muito É a do penúltimo disco dela Que é com a Marília Mendonça Cuidando de Longe Ai gente Olha só A gente não consegue nem falar Vai falar da Marília Mendonça Cuidando de Longe Que é uma música Que é desse disco Que é meio disco music E é uma canção de amor Linda e dançante Também me marcou muito Assim Porque já era a Gal Se renovando Pela décima quinta vez Eu falei Cara, ela conseguiu de novo Ela trocava de pele O tempo todo Meio disco Domingo Me marca muito também Que é o disco Mais bolsonarista dela Que ali Quando eu tava compondo O meu primeiro disco Tinha muito a ver Com o que eu gostava Naquela época Da coisa do voz e violão Do canto Que eu ainda gosto Do canto minimalista Aquele disco Que é tão delicado Sim, sim Cissa Cuidando de Longe Tem participação da Cato Pois é Tem uma história bizarra Isso não aconteceu Às vezes eu acordo No meio da madrugada E falo Isso é real Essa história Conta Porque a Gal Ia gravar essa música Que é uma música De composição Da Marília Mendonça Imagina Gal Costa E Marília Mendonça Simplesmente Tipo Socorro A coisa mais maravilhosa Do mundo E aí O Marcos Preto Que tava fazendo Direção musical Desse projeto Chamou eu A Maria Gadu E a Cel Pra fazer uns vocais Nessa música Então aqueles Vocaizinhos Que tem Somos nós Aconteceu Eu não sabia Eu achei bizarra Essa história Às vezes eu penso Gente, isso aconteceu Real Que maravilha Não aconteceu Porque eu ainda não assimilei Então Aponteceu sim É verdade É, aconteceu Seu nome tá nos créditos É, é real Tá lá O meu RG foi colocado Então, sei lá Agora me conta uma coisa Vocês assim Vocês mais assim Pros meninos aqui Pra vocês dois Artistas contemporâneos A importância da Gal Na contemporaneidade Dela sempre querer trabalhar Com artistas jovens Isso é muito importante A influência da obra dela Nos dias de hoje Pros artistas mais jovens Contemporâneos Eu acho que assim O Mauro falou uma coisa Muito importante Sobre o Recanto Acho que o Recanto Ele foi um disco Que ele foi muito importante Pra minha geração Assim, pra nossa geração Assim, acho que Todo mundo se revolucionou Esteticamente com esse disco A partir ali dos anos 10 Acho que ele Ele foi o disco Que definiu O que que era Essa coisa Da desconstrução Da MPB Junto dos novos ritmos E das novas tecnologias E da música independente De uma coisa Completamente fora da curva Que foi o que Construiu a estética Da MPB Dos anos 10 Agora a gente já consegue Olhar isso um pouco mais De uma maneira Mais afastada Eu acho que a Gal Foi uma das artistas Mais próximas Da nossa geração Ela foi uma das artistas Junto talvez Da Elza Soares Que realmente Veio de encontro A gente Que teve interesse De ver os shows De teve interesse De conhecer os compositores E fazer toda essa aproximação De fato Tipo, ela estava ali Sabe Fazendo essa Essa vivência Então acho que Assim Para a gente Essa aproximação Da Gal Costa Foi uma coisa Muito revolucionária Muito acolhedora também Foram poucos artistas Que estenderam a mão Para a nossa geração Tanto quanto a Gal E Elza fizeram São poucos São poucos São poucos Não, totalmente E eu diria até mais Nesse sentido Assim, eu não consigo imaginar Uma cantora Da nossa geração Para frente Que não seja inspirada Pela Gal Costa Todas as entrevistas De qualquer pessoa Da Marina Sena A Marília Mendonça Passando pela Cato E todo mundo Eu acho que Que é influenciado Pela Gal E os homens também De alguma forma Sim, sim, sim Porque é isso Tem uma influência Absoluta E é muito bonito Ver isso E justamente Pensando em uma pessoa Que ficou Tanto Alguns Sei lá Mais de uma década Talvez Num lugar Meio da série B Ali Mas o tempo Ele é muito generoso Nesse sentido O tempo revela O que é brilhante Mesmo Então Eu acho que Por ela ter sido Pioneira em todos os gêneros Ela foi Ela era a intérprete Preferida do Caymmi E do João Gilberto E Tom Jobim E Tom Jobim Ele falou Pessoalmente Foi 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 Tom Joel Tom Jobim Falou isso Exatamente E aí Justamente Ela ser tão pioneira Em todos os gêneros Eu acho que Faz com que Todo mundo Deva alguma coisa a ela Não tem como você ser brasileiro Fazer música E você não pegar um pedacinho Daquilo Reverenciar ela Gente Nesse papo Tá maravilhoso Tá só começando Isso aqui Pra mais Vou te falar Vai sair cada babado Aqui Você que tá em casa Muito obrigada Depois do intervalo Tem muito mais Gal Tem muito mais Mauro Tem muito mais Felipe Castro Tem muito mais Rubel Tem Rubel Ai meu Deus do céu Tem muito mais Fabi Tem muito mais Cicinha Tem muito mais sem censura Até já A gente volta rapidinho Eu posso ser suspeita Mas eu adoro essa vinheta A gente já vê tudo animado Essa vinheta é ótima É um swing muito bom É um swing ótimo Tá vendo Olha Nosso crítico Maravilhoso de música Jornalista Disse que a nossa vinheta Tem swing Gente Olha lá E a gente tá de volta Com a nossa sexta musical Nosso sextor Hoje homenageando A nossa única maravilhosa Diva musa master Gal Costa Agora eu quero passar Com a Felipe Maravilhosa Como eu sou sua fã Felipe Ai, obrigada Nossa senhora Eu sou muito sua fã Eu tô tão feliz Você tá apresentando Sem censura Parabéns Que bom O Brasil precisava De você aqui Nessa bancada Ai, meu amor Obrigada Nossa mal Ai, vou chorar E essa bancada é redonda Tão icônica Não tá demais Essa bancada Não E todo esse estúdio Assim Tá aconchegante Tá útero A gente fica assim Na cara um do outro Conversando Sem censura Totalmente Sem censura Sem cantar Todos os babados Tudo Pode botar em dia Aqui Agora, Felipe Tem uma coisa Muito doida com você Porque você nasceu No mesmo dia E no mesmo mês Da nossa diva Gal Costa 26 de setembro Libriana, né? Librianíssimas E o álbum Foi lançado Dia 26 Que é tudo uma cumba Né, Maurício A gente tá mexendo Com coisa séria Mas é o universo Conspirando, né? É, eu acho que é isso Tem uma questão assim De uma identificação Com a Gal Que é muito Visceral Eu acho Até por causa Dessa coisa De nascer no mesmo dia Eu acho que tem uma Parada assim Que esse trabalho Me pegou Totalmente de surpresa Não foi uma coisa Planejada Porque a Gal Costa Sempre foi uma cantora Que ela tava dentro de mim Eu às vezes Eu até procuro Quando eu tenho Uma admiração Por uma intérprete Desse jeito Como é Gal Assim, tipo Procuro até nem trazer Isso pro palco Porque é uma coisa Tão minha Da minha pesquisa É tão óbvio Que eu canto E imito Gal Costa Desde que eu tenho Cinco anos de idade Que eu preferia Até nem fazer Porque eu acho Que é uma coisa Que me revela muito Mas aí a gente Recebeu um convite Pra fazer esse show Em homenagem a Gal E a gente foi fazer Esse show Assim Na maior das Despretensões Foi uma coisa Super gostosa Entre amigas Só que quando eu subi No palco Comecei a cantar Essas músicas Um negócio Ganhou uma proporção Titânica Eu percebi Que não era só Eu ali Cantando o repertório De Gal Fazendo uma homenagem A Gal Mas como o Mauro Mesmo falou Esse repertório É nosso Eu acho que também Chegou uma coisa De cantar a Gal Costa Fazer homenagem a Gal Mas assim Também contar A nossa história Através de Gal E também Depois de Dois anos de isolamento Depois de tanta De um período Tão horrível Para as artes Estar de volta Ao palco Cantando um repertório Que era Biográfico Da minha história Mas que também Estava contando A história De todo mundo ali Foi muito impactante Para mim Muito Acho que foi a primeira É a primeira vez Que vivi uma coisa Dessa artisticamente Eu acho que Fazer um trabalho Eu como intérprete Cantando o Gal Costa Eu só consigo pensar Que tem aquele momento Que a atriz Tem que fazer um Shakespeare Sim Sabe aquela coisa Sei bem E é um babado Porque é um negócio Que fala de uma coisa Muito antiga E do inconsciente coletivo E que ao mesmo tempo É extremamente pessoal Mas que não é É um babado E foi muito doido Porque você Acho que todo mundo sabe O que eu não souber Vai saber agora Porque eu vou contar A Filipe Ela tem Ela interpreta Maravilhosamente bem Vale Cássia Hélia Que você acabou de falar Você tem um show Com o Aito Montarroz Que é de Maísa Que é uma das coisas Que eu sou louca Para ver Que eu não vi Está em São Paulo Galera de São Paulo Vai voltar Não vai esse show Ah sempre tem Sempre tem gente Sempre tem Agora sempre tem Da Alva de Oliveira Enfim Eu já cantei tudo Eu sou uma cantora brasileira Amo Filipe Amo essa cara Já fiz de tudo De tudo Todas e tudo E todos também Mas Filipe Assim A que resultou no álbum Foi a Gal Foi uma maneira Talvez de você também Agradecer a ela Sei lá Inconscientemente Eu acho que tem Uma coisa da naturalidade Da arte Eu acho que tem Coisas que a gente faz E que de repente Aquilo virou Precisava ser registrado Num disco Não sei como dizer É o tesão Eu acho que tem Uma coisa que Eu acho que a Gal Sempre me provocou Muito que a gente tem Como acho que Essa coisa de um De um instinto De um tesão de fazer Aquilo realmente Virou uma coisa No palco Que tinha uma verdade Tão visceral Que eu senti Era uma coisa De uma coisa de mãe Assim Preciso botar isso no mundo Preciso gravar esse disco Parir né Preciso parir Até porque era Uma coisa de dois dias E tem uma sonoridade Transgressora Que eu acho que a Gal A Maria A Maria também acho É a cara dela Eu acho que tem Você não imita a Gal Você canta do teu jeito Exato Mas tem aquele espírito Da contestação Da contracultura Você está transitando No caminho marginal Do bom sentido Então eu acho que Isso é Gal Costa Lá nos anos 70 Então eu Tem muito a ver com Gal E ao mesmo tempo É teu É concordo Total com o Mal É porque eu acho que a gente Voltou De certa forma Acho que tudo que a gente Viveu nesse momento histórico De certa forma Acho que quando a gente Foi fazer esse trabalho Cantando Gal Costa Existiu uma contextualização De quem sou eu hoje Qual é o valor simbólico Do meu corpo De tudo que eu faço O lugar onde eu habito Então quando a gente Foi fazer Eu pensei muito nessa coisa Meio Lou Reed Meio The Doors O fim dos anos 60 Gal Costa pra mim Sempre teve essa coisa Muito forte do rock Dos anos 60 Que é simples e cru Sim E cheio de sujeira E de reverb Mas ao mesmo tempo Pensando em Sei lá Sabe O que é ser uma pessoa Trans não binária Em 2024 Podendo mostrar o meu corpo E esse corpo Também ter essa Essa questão Extremamente Transgressora Talvez Hoje Isso seja O que há de transgressor Na sociedade Assim como o Gal Costa Ali de Mostrando a Xana Tipo no Índia Sim Maravilhoso Sabe Acho que existe uma coisa Assim o Brasil E nós A gente trabalha com arte A gente sempre foi Extremamente punk E erótico É E eu acho que tem E a Gal era sensual Demais A Gal estando no palco Era de uma sensualidade Agora Felipe Você falou uma coisa Rebelde né Rebelde Mas era uma sensualidade De uma rebeldia Totalmente E uma rebeldia Mas ao mesmo tempo De uma elegância De uma sensualidade delicada Né Que ela tinha Transgressora Agora é uma coisa Que eu queria te perguntar Assim Você se autodeclara Trans Não binária Assim E eu escutei Assim você falar Ou comentar Ou não sei como Um passarinho verde Que me contou Que o repertório da Gal Te influenciou A A A A A essa transgressão Essa Essa transformação De gênero Quando você escutou Quando você cantou O Tigresa É Eu acho que Eu já estava vivendo muito isso Porque eu acho que tem Uma parada Que a gente viver Sobre A transgeneridade Ela passa por muitos caminhos Psíquicos Aí tu vai pra terapia Tu vai pro corpo Tem uma hora que tu vai pra boate Tem uma hora que é suruba E tu vai cantar É o corpo E eu acho que eu estava vivendo Eu acho que eu estava vivendo um momento Muito disso De um reconhecimento do meu corpo E da minha potência Em cena também Então poder finalmente Depois de 36 anos De convivência comigo mesma Subir no palco E entender Cantando Tigresa Seminua 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 diante das pessoas Lutando contra todas as minhas disforias Aquilo era uma coisa Que era tão Vertiginosamente Eu tinha um medo Daquilo tão grande Que era exatamente O que eu tinha que ser feito Porque aquilo me deixava apavorada E de sentir que aquela Que aquela persona Que aquela entidade Que o Caetano concebeu Também era a minha vida E Vaca Profana também É a minha vida E Vapor Barato também É a minha vida Porque a gente recém Saiu de um período De que muita gente Teve que se exilar E são os nossos amigos Então assim Estava muito aqui do lado Tudo acontecendo Sabe Então veio tudo Num momento bem Contundente E eu acho que tem uma coisa Mais um paralelo com Gal Porque a importância da Gal Ela transcende a questão musical Ela tem toda uma influência De comportamento Que passa muito pelo corpo E isso nos anos 60 É época de ditadura Repressão Uma mulher mostrar o corpo Como você falou A da Índia Ela se expunha no palco Assim Então Equivale Acredito A uma mulher trans Em 2004 A barra que a Gal enfrentou De certa forma É a que você enfrenta Hoje cotidianamente É Eu acho que assim Não tem como Não é uma comparação Mas eu acho que são Aqueles momentos Que a história Ela meio que Ela se reencontra Com ela mesma Assim A gente está vivendo De fato É muito claro Que a gente está vivendo A maior revolução sexual E de comportamento Da história da humanidade Agora Graças a Deus Nesse momento Isso está acontecendo Isso está acontecendo Nas periferias Das grandes cidades Isso está acontecendo De norte a sul No Brasil E no mundo Em qualquer lugar Que a gente vá ver Porque o mundo Está realmente indo Para outro lugar É claro que a gente Tem uma repressão Muito grande O Brasil é o país Evidentemente Eu acho que O conservadorismo brasileiro Às vezes esquece disso Mas ela era uma mulher Bissexual Claro Que viveu a sua vida inteira Também tendo isso Como uma questão Muito forte no seu trabalho E sempre declarou E sempre declarou E sempre foi uma coisa Na cara E tem uma coisa de Gal Que a Felipe está falando Que é esse reposicionamento social Que a obra dela traz E que a obra Que a Felipe agora Está pontuando Também traz E tem uma coisa De reposicionamento musical Que também é outra coisa Que alinha vocês duas Ao longo dessa história Mas você falou Uma coisa que eu achei legal Porque dá para casar Com uma história do Rubio A Cissa te perguntou Sobre fazer esse disco Foi uma espécie de gratidão A Gal E o Rubio Na hora que canta Baby No início do vídeo Baby Que foi gravado Na Fundição Progresso Um pouco antes da pandemia Ao contrário Um pouco antes de ser chamado De gatinho Um pouco antes do gatinho Não, foi nesse momento Foi nesse dia Foi nesse dia O flerte já estava ali rolando O flerte já estava ali É Mas foi antes da pandemia E o projeto da Felipe Foi depois E aí o Rubio Olha para o céu E meio que agradece Meio que Se a gente olhar O início Dessa Desse clipezinho Gal e Rubio Ele meio que Agradece no sentido de Eu estou sendo chancelado Pela maior cantora do Brasil Rolou um pouco disso Assim Dessa chancela É muito difícil Eu chorar com essa Porque Foi muito doido Ter a oportunidade De conhecer ela Conviver com ela Cantar com ela E E esse dia Eu acho que Mais do que Porque a chancela É uma coisa do mercado A chancela É uma coisa mais racional Aquele momento Que eu estava no palco Com ela A gente não tinha se falado Antes A gente se conheceu No palco Cantando A primeira vez E Era só uma sensação De Deu certo Sabe Mas para mim Eu não estava nem muito Preocupado Com se aquilo ia virar um vídeo Eu não sabia nem que aquilo ia virar um vídeo Que ia ser um fonograma Era uma gratidão De que a minha existência De alguma forma Não era nem minha carreira Estava sendo chancelada A minha existência Estava sendo chancelada O moleque que estava ouvindo Que era apaixonado por música Que ouviu o Gal Costa pequeno E que jamais imaginaria Porque eu tenho esse dilema em mim Que é Eu nunca escolhi ser músico A música me atravessou E até hoje Eu tenho uma relação conflituosa com isso A música te escolheu A música me escolheu A minha revelia E às vezes eu não me sinto apto A isso A tal altura desse cargo Só que estar cantando com a Gal Era como se fosse assim Fica tranquilo Porque você merece Você merece estar nesse lugar Ai que lindo que você falou Nossa Porque chegou lá É E isso Eu até escrevi no texto Que Algum texto eu escrevi Não sei se foi no dia da morte dela Mas que Não foi numa outra entrevista Que Ter oportunidade de ter cantado com ela Acho que três ou quatro vezes Pra mim isso marca um compromisso Comigo mesmo E com ela De que eu jamais posso parar De fazer o que eu faço Isso Seria uma ingratidão E um desrespeito com o que a vida me deu Sabe Com o que ela me deu Você recebeu Então Não importa o que acontecer Eu vou ter que morrer cantando Ai graças a Deus Eu não digo isso da boca pra fora Assim é real Não Claro Por que E tem uma coisa ainda Desculpa Só pra terminar Porque é um compromisso espiritual Acima de tudo Sabe Eu acho que E eu até falei sobre o seu disco A Gal Várias vezes que a gente conversou Ela falava muito sobre Ela falava A música é um trabalho espiritual E a Gal era do Candomblé Ela era feita E Eu tenho muita sensação De que assim como Em vida Ela trabalhava muito Com o outro plano Eu acho que lá do outro plano Ela trabalha muito com O que acontece aqui Então eu tenho certeza Que seu disco E seu trabalho também É amparado por ela De alguma forma Tenho certeza A gente vai sair daqui chorando Você também Minha mãe santa já me falou Muito sobre isso É Você também Eu tenho certeza disso Porque eu acho que Você foi escolhido por ela Esse trabalho que vocês fizeram Que é o último disco dela Que é o Nenhuma Dor É um trabalho que tem vários Vários convidados E você gravou uma faixa Coração Vagabundo Coração Vagabundo Então mas assim Escolhido assim Ela topou Sim Então assim Ela abençoa E é uma puta música né Nossa senhora Ela gravou no primeiro disco dela Com Caixão Exatamente Essa é a minha memória Que eu tinha muito forte Exato Mas acho que mais Porque essa foi uma gravação Que a gente fez à distância Porque foi durante a pandemia Então eu não tive o contato com ela ali O que é mais forte É que o último show da vida dela Que foi no Festival Coala Coala em São Paulo A gente cantou junto Eu, o Tim Bernardo Os dois gatinhos de gal E esse dia foi muito Esse é um dia que Me conta Me conta Fala Fala desse dia Me fala Foram dois meses antes De ela fazer a passagem Então a gente estava ensaiando Fazia uma semana Faltava uma semana Para o show Três dias Sei lá E ela não foi no ensaio E o Preto contou para a gente Que ela já estava hospitalizada E que tinha a chance De ela não fazer o show E ninguém sabia de nada Do que estava acontecendo ainda Só que ficou uma sensação Muito ruim Ficou todo mundo muito preocupado A gente não sabia Se ia rolar até a última hora E aí no dia Ela resolveu ir E chegando lá Foi estranho Porque ela estava muito diferente Do que ela era Normalmente Porque a Gal Tinha uma certa camada De melancolia Eu não sei como que a Gal Era mais jovem Você conheceu ela Mas eu acho que Nos últimos dias de vida dela Nos últimos anos Da vida dela Ela tinha uma tristeza Ela tinha uma coisa Que às vezes Era até distanciada Da realidade Ela era muito querida E atenta Mas ela estava aqui Mas ela não estava Tanto às vezes E nesse dia Ela estava diferente A minha sensação É que ela sabia Que era um dos últimos shows Da vida dela E ela queria aproveitar tudo E aconteceu uma coisa Muito doida Nesse show Que toda a equipe chorou Toda a equipe O Marcos Preto A Giovanna Que era produtora dela De Estrada de Anas E eles falaram A gente nunca chora No show da Gal Porque a gente está acostumado A gente trabalha com ela Dez anos E nesse show Está acontecendo Alguma coisa diferente Todo mundo na plateia chorou E eu saí do palco chorando A Gal se emocionou E eu nunca falei isso Para ninguém Assim que aconteceu Mas a minha sensação Era que era uma despedida Eu não ia falar aquilo Porque é terrível É um pensamento mórbido Nossa Eu estou emocionada Mas no fundo do meu coração Eu sentia isso Que ela estava se despedindo Do público Só que não de uma maneira Negativa Sim Mas de uma maneira Justamente como você falou Você errou no auge Que despedida linda Tocando para 15 mil pessoas jovens E é isso Esse é um dos maiores presentes Da vida Isso é uma recordação Uma lembrança sua E eu acho que Naquele momento Era uma bênção Que você estava recebendo ali Era uma bênção Você tem que guardar isso Dentro desse coração E reverenciar isso E honrar O que às vezes A gente não sabe O que vai acontecer Mas a gente intui A espiritualidade Todo mundo sabe Intuía Aquilo Mas não raciocinava Exatamente Exatamente E tem uma coisa linda Que o Rubel sempre fala Cissa Que a maior vontade dele É dialogar com o Brasil É através da obra dele Ele conseguir dialogar com o Brasil E eu acho que isso Querendo ou não É muita influência de Gal Total É Eu acho que É um pouco do espírito Da Tropicália E a Gal tem isso Ela conseguia Ser muito transgressora E muito popular Ao mesmo tempo Então todo mundo no Brasil Todo brasileiro conhece a Gal E ao mesmo tempo Para chegar nessas pessoas Ela não precisou Tornar a arte dela Mais acessível Mais fácil Ou reduzir Pelo contrário Ela era muito louca Ela era muito sofisticada Ela era muito complexa E ela era popular Então assim E ela questionava E tudo que a gente está falando Sobre comportamento Então você ser um veículo Que comunica tão massivamente Você provoca o Brasil Em tantos lugares Não só musicais Mas isso Para mim é o sonho É o meu sonho Acho que é o sonho de qualquer artista Claro E é muito difícil Porque o Brasil é muito grande A gente não fala só do Eixo Rio e São Paulo Gal é o Iapoca Chuí É todo mundo Ela vai a todos Nossa senhora E quando ela gravou um dia de domingo Aquela balada linda Nossa linda Foi uma compra de briga Porque a minha classe Os críticos É aquela coisa assim A Gal A cantora da MPB Gravando Fulha e Massada E não era com o Tim Maia? Gravou com o Tim Maia Com o Tim Maia Essa gravação Meu Deus Eu cantava aos berros No chuveiro Na praia No cinema Namorando Gozando Estava lá cantando Essa música era demais Eu era amiga do Cazuza A gente cantava aos berros No baixo Leblon Nossa senhora Que essa música era Tim Maia Ela pagou um preço Ela pagou um preço Chuva de Prata Que veio um ano antes Foi São canções populares Que ganharam o Brasil Mas a crítica alfinetou É Mas isso mostra mais uma vez Esse reposicionamento musical Ela não é que ela não ligava Para ninguém Óbvio que ela ligava Mas a vontade dela Era tão dela Era tão intrínseca Que ela pagava para ver E a obra está aí Dizendo tudo Vasta Eu gosto disso também Eu acho que tem A história da música Os grandes artistas Da música brasileira Sempre foram vastos Teve de tudo Eu gosto disso Porque eu fico tentando Botar sei lá Tenta colocar Caetano Numa caixa Não dá Porque tem tudo ali Pelo amor de Deus Ele é infinito Não dá para saber Se o que é mais importante É o poeta Se é o cineasta Se é o pensador Se é o intérprete Que gravou Sabe Gal também É uma coisa que vai Para todos os lugares E esse que é um legal Porque não tem como Tu rotular jamais Gal Costa Agora Felipe Eu só fico imaginando aqui Uma coisa Como deve ter sido difícil Para você escolher Esse repertório Desse álbum Foi facílimo Foi facílimo? Foi facílimo Jura garota Eu achando que era dificílimo? Não é Mas é que eu peguei As músicas que eu realmente Ah, para você Claro, claro Estava vivendo um momento Bem esquisito da minha vida Ai, como? Sofrendo Depois eu vou pegar As músicas mais De Garota Sofredora Ah, Garota Sofredora Vou sofrer Para o Brasil ver Esses meninos De vez em quando Fazer a gente sofrer Mas é uma escolha Muito ousada Da Felipe Foi mesmo Seria muito fácil Pegar também Só os clássicos Mas está lá O Jabitacá Que é uma música linda Do Estratosférica Nossa O Sem Medo na Esperança Que é um rock Do Arthur Nogueira Com Antônio Cícero Então assim Não é o que as pessoas Esperam também Ah, você Sempre que é a festa Do interior É, não O repertório é maravilhoso É eclético Adoro Gente, daqui a pouco A gente volta Pelo amor de Deus Estou com delícia Isso aqui Eu adoro Dessa voltinha Dessa cadeira aqui Gente O papo está bom demais Tem mais depois de intervalo Antes eu queria dizer Para o Rubel Só uma coisa Eu quero falar para você Rubel Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Se você quiser Você quer me deixar vermelho Ah, vamos Agora Eu amo essa música Ai, meu Deus do céu Que calor Olha aqui Ai, gente A gente volta já já Depois de intervalo Rapidinho Vou conversar com o Rubel Tchau, gente E graças a Deus Depois dessa vinheta Maravilhosa A gente está de volta A gente está de volta Com o nosso Sem censura Dessa sexta-feira Primeiro de março Que faz um tributo A uma mulher Que nos deixou muito Mas muito, muito, muito cedo Mas que não nos deixou nunca Porque ela está sempre presente Nos nossos corações Que é a nossa amada Idolatrada Salve, salve Gal Costa E para falar de Gal Está aqui a cantora Felipe Cato O jornalista Mauro Ferreira A jornalista Fabiane Pereira E Rubel Esse cantor e compositor Maravilhoso Gatinho Que teve o privilégio De gravar Coração Vagabundo Com Gal No álbum Nenhuma Dor Assim Você que escolheu essa música Como é que foi Gravar Coração Vagabundo? Foi Eu escolhi Foi uma música Que a gente Quando eu fiz o primeiro show Com ela Que foi em 2020 Na Fundição Que foi o primeiro contato Que a gente teve Eu cantei duas músicas Que era Baby E Coração Vagabundo E eu escolhi Porque É uma memória Muito forte Que eu tinha Do Domingo Do disco Domingo Sim Que ela canta Com o Caetano Os dois dividem A música tem a parte dela Você era nem nascido Não Você tem três maus 67 esse álbum Muito longe disso Mas essa música Me marcou muito O João Gilberto Canta essa música também A versão do João Gilberto E tem uma versão Muito linda Que quando o Caetano Voltou do exílio Ele voltou Por um período pequeno Para fazer Porque o João Gilberto Pediu Para fazer uma gravação De rádio E aí tem essa gravação No Youtube Que é o João Gilberto Caetano e Agal Cantando Coração Vagabundo Que é linda E o João tocando violão É um negócio inacreditável Nossa E essa versão E essa versão me marcou muito Então eu quis cantar com Agal De alguma forma Tendo essa versão Que para mim É a referência maior De tudo que tem De mais bonito E é linda E aí a gente cantou ao vivo E depois levou para o disco Essa versão Nossa E é deslumbrante Vocês dois cantando Obrigado Parece engraçado Que assim Ai João Gilberto Pelo amor de Deus Com todo respeito João Mas tem essa pegada Quando entra o Rubio cantando ali Você fica escutando assim Vai dando um gostosinho Dentro da gente Assim Sabe quando dá um gostosinho E a Gal volta a ser Aquela gracinha De meia sete Que idolatava João Gilberto Nunca deixou de idolatrar Mas depois ela foi Para outros caminhos E naquela época De domingo Ela era realmente Só João João Só João E essa gravação dele Você vê que parece Ali Não situa Ela e ele Com nenhuma dor O trabalho visual do disco Tem toda uma estética Vinda Que revolta Aquela E o trabalho visual É assinado pelo filho do Ali É o Omar O Omar que assina Que é outro garoto também Dessa geração Super contemporânea Que Gal Pegou Para ficar orbitando Em volta dela Sim Ou seja Então o Rubio Está no último álbum de Gal E no último show É verdade É verdade Meu Deus Não tinha pensado nisso É verdade E outra curiosidade do Rubio A Gal faria Um mês depois Do falecimento dela Um show Para uma rádio Em São Paulo E ela foi substituída Pela Adriana Calcanhoso Porque obviamente E o Rubio Estava nesse show Junto com a Adriana Eu ia fazer com a Gal Esse show E aí trocou Pela Adriana E a gente foi junto Homenageando ela Agora Rubio Tem outra música Que você gravou Que socorro também Se você quiser Me ajoelho aqui Sabe Com meu mão perto Que é Baby Você pode inclusive Me chamar de Baby Que eu vou adorar Entendeu Mas Tá bom Pra você poder A Felipe O Twitter vai Insano Se que der Se prepara Tá parecendo a Gagal Fazia essa abordagem Um flerte Um flertinho gostoso É Por que não Por que não Estamos aqui Estamos aqui Não sem censura Bateu esse papo Gostou E você que Estão pertinho de mim Então pra você Baby Então pra mim Baby Pronto A ver Baby Aê Vai Você Precisa saber Da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber De mim Baby Baby Há quanto tempo Baby Baby Há quanto tempo Você Precisa tomar Um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Viver de perto Ouvi Aquela canção Do Roberto Baby Baby Eu sei que é assim Ah Baby Baby Eu sei que é assim Você Precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais E o que eu não sei Não sei Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa Você precisa Não sei Leia na minha camisa Baby 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 I love you Baby Baby I love you Baia Gente Aqui a pessoa Olha a pessoa Pode Ai que coisa linda Obrigado Que beleza Eu lembrei tanto daquela versão que a gente gravou Foi É forte tocar essa música Nossa senhora Caramba você chora de verdade Porque essa música é muito a Gal É muito ela E aquela coisa que a gente estava falando no início Da saudade da gente Isso pra mim era a minha adolescência gente Era a minha Que a Gal fez muito parte de um momento também Que pra nós atores era muito transgressor também E aos shows da Gal era assim Era quase que uma missão A gente tinha que ir pro show da Gal A gente tinha que ir pra praia encontrar com a Gal A gente tinha Caramba muito privilégio Pô Mas eu sabia que no final da carreira dela O Mauro pode me corrigir se eu estiver errada Rolou um pouco disso né A juventude queria ir pro show da Gal É O show da Gal era um acontecimento Era um acontecimento O show do Koala Foi um acontecimento né Eram 15 mil vozes jovens É Ouvindo o Gal né Fico voador abarrotado Abarrotado Esgotava com super antecedência Agora Rubio E encaixar os timbres Porque vocês tem timbres muito diferentes Como é que foi pra você Entrar no timbre da Gal Então Tem uma coisa de tom né Vai ser difícil explicar isso Mas por exemplo Se eu subo muito o meu tom Pra chegar num tom que é próximo do tom da Gal O que acontece é Eu preciso descer de oitava Você vai entender isso Então se a Gal tá cantando muito alto Ou eu canto muito alto Pra ficar junto da Gal Que não vai dar certo Porque eu não tenho a sua voz Ou eu desço pra meu registro mais grave Porque aí eu consigo estar no mesmo tom dela Que é muito agudo Então o que aconteceu é que a gente sempre fez assim Então eu vou pra um registro meu Que é a minha voz um pouquinho mais Um pouquinho menor e mais grave E ela canta no esplendor agudíssimo dela Sim Sopranés Lindo Agora eu adoro nessa gravação de vocês dois Você viu Felipe? Você viu Fabi? Que eles conversam Tem uma hora que ela conversa com você Precisa aprender inglês É você também Total Eu fiquei lembrando disso Quando eu tava cantando Mas isso é uma coisa da intérprete É Ela me provocava ali Que é Você precisa aprender inglês Então ela fala pra mim Ela afirma Ela afirma Ela afirma Isso é O intérprete grandioso Tem essa coisa De ele dizer a palavra que ele tá dizendo Inclusive quando você tava cantando Eu fiquei brisando nisso O esotérico Eu não lembrava O significado dessa música Sabe? O que ela quer dizer Você canta de uma forma tão É Que a gente escuta a letra Você diz essas palavras Que eu reentendi essa música agora Vendo você cantar A gente escuta a letra Escuta a letra Entende? Mais do que escutar Você entende o que que tá ali O significado mais profundo da E a respeito de Baby Tem uma curiosidade O Caetano fez inspirado pra Betânia Ele deu pra Betânia A Betânia cantou no show Chegou até a gravar um disco ao vivo E a Gal se apropriou da música Tanto que ninguém pensa em Baby Em Betânia É porque ela não quis gravar no Tropicália Não No álbum de estúdio não Ela cantou no show Foi ela que lançou a música Inclusive no show Em 68 Em maio Se não me engano E saiu no disco ao vivo Mas a gravação de estúdio Ela não quis Ela não quis se aliar A nenhum movimento E a Betânia tem isso E é nítido nela Ela sempre quer A personalidade dela Não se encaixa em movimentos Então ela não quis Aí a Gal gravou o Baby E foi o que foi A música se tornou Nossa E a Gal ia na frente do movimento O movimento tá passando O Gal já tá lá O Mauro falou uma coisa No bloco anterior Que eu queria retomar Que tem muito a ver Com o que é o show da Felipe O Mauro disse que O repertório desse disco Da Felipe não é tão óbvio Tem algumas canções Do lado B e tal E o que eu achei mais legal É um pouco ao contrário Disso que você disse Eu até falei com a Felipe No show É um show que a gente Canta junto Porque tem tanto sucesso Nesse álbum E ela faz de uma maneira Que a gente Ressignifica as letras E faz com que Todo mundo saia cantando junto O show que eu vi Foi no Sesc Pompeia Ou Pinheiros em São Paulo Em São Paulo E igual Gal Que lotava de gente jovem Tinha uma galera muito jovem Reconhecendo aquelas músicas Como sendo suas Eu comentei com ela no camarim Que eu na saída Eu vi pessoas falando Nossa, aquela música Ela acertou na caneta Que genial isso, Felipe Gente, que medo, né? Pelo amor de Deus Gente, parem Vem cá, falando em medo Eu quero fazer uma pergunta Quase tava esquecendo aqui Que eu soube também Você Quase no susto Você disse não Pra gravar esse álbum Não, não foi Foi fazer o show, na verdade Ah, pra fazer o show Ah, tá É porque antes de tudo Veio o show, né? E aí me convidaram Assim, ah, a gente queria Fazer um projeto Em homenagem à Gal A gente pensou na Cato cantando E aí eu tive assim Minha empresária me ligou Fiquei assim Gente, mas eu Vocês querem o quê? Eu? Sim Você é uma garotinha punk Do Baixo Augusta Não tem nada a ver com isso Eu fiquei um pouco insegura Porque foi uma coisa muito breve A Gal tinha morrido Acho que em novembro O show Foi Me chamaram pra fazer esse show Em março Daí eu fiquei assim Pô, será que é apropriado, né? Porque eu fiquei assim Sei lá, né? Eu fico assim Porque é difícil Tu assumir Uma coisa é tu ir lá Fazer, por exemplo Com outros colegas Vamos fazer um show Em homenagem à Gal Vamos pegar cinco artistas E cada um canta duas, três músicas Fazer uma grande homenagem À Gal Costa Outra coisa é tu jogar No meu colo ali A responsabilidade De cantar Na maior cantora do mundo Mas você mudou de ideia Quanto tempo depois? Dois minutos depois Ela demorou muito, gente Ela demorou muito Ela tava muito frágil, assustada É, não Ela falou Fiquei meio assustada Falei, será? Daí eu desliguei Aí minha pombagira bateu No meu ombro Falei assim Você vai cantar sim, senhora Porque você não para De se fazer de coitadinho Ah, isso aí, garota Você é uma pombagira também Tanto que cuidar Você vai fazer Você vai cantar Que é a sua mãe Você dá o achum Meu amor é o achum Eu falei, tá bom, né? Já que é pra fazer ebó A gente faz o ebó Depois a gente conversa E deu certo No final das contas Ainda bem que eu ouvi A pombagira Porque foi babaca E eu adoro o nome do disco Olha o disco, gente Mas fala disco, né? É disco, né? É disco É disco Eu gosto de falar disco É disco De álbum É álbum É disco Eu prefiro disco Porque álbum na minha época Era quando tinham dois discos Lembra, Mauro? É, mas álbum Assim, pode álbum Pode disco CD é que realmente CD é que não vale Ah, eu adoro o seu desejo Eu queria aquele seu desejo Com a coisa transparente Que quebra Não, eu amo Eu amo Mas realmente não existe mais Lembra aquele que a gente tinha No carro Que tinha vários Vários, é, é Esses dias eu fui Eu tava viajando Fora do Brasil E vi um amigo com isso Eu falei, gente Que ano é hoje? Você botava no armeite Ficava tocando a mesma música Sem parar Quando você gostava da música E um som cristalino Maravilhoso Agora, Lágrimas Lágrimas são coisas acesas por dentro É um Belezas Belezas Porque é Lágrimas negras Porque é o verso De Lágrimas negras Não é? Que é uma música linda É um trecho É um verso Que tá no repertório também Sim, Belezas são coisas acesas por dentro Que eu acho que tem isso Assim, pra mim Você escolheu esse nome? Sim Foi na hora Que bateu assim Na hora que pensei assim Vou fazer então tal O show vai ser em homenagem A Gal Costa Vai se chamar Belezas são coisas acesas por dentro E é um show de power trio de rock E eu cantando as músicas Pronto Já era essa a ideia E aí a minha ideia Foi exatamente isso De falar sobre essa parada Que é um O que vem naturalmente De dentro de nós Tipo Da beleza Que é uma coisa inviolável Que é uma coisa Animalesca Que é uma coisa Sensual Selvagem E que Gal pra mim é isso É uma coisa Que não tem esforço Não tem Não tem conflito É simplesmente o que é E é lindo isso Belezas são coisas acesas É muito lindo Porque esse verso é lindo Porque é um poema E a coisa é da luz interior da gente São coisas acesas dentro da gente Que não Tem fora que vai tirar Não tem aí fora Não tem nada que vai me violentar Que vai me tirar E a beleza Eu acho que tem muito A Gal Costa pra mim Ela virou pra mim Durante tudo que a gente passou politicamente Ela é um símbolo de resistência Sim Com certeza E eu acho que no final das contas A gente conversava muito Que a beleza vai salvar o mundo E é isso Gal Costa é pura beleza Ela é pura beleza Por isso que Esse repertório nunca vai envelhecer E eu acho que é bonito A gente pensar nesse repertório Como uma coisa nossa Pra sempre É, mas é de fato É um direito É quase um direito De cidadã brasileira Gal Costa É, total Precisa Total Total Esse legado que ela deixou pra gente É infinito É eterno, né Sim Como o tempo foi modificando Eu queria aproveitar O Mauro aqui de novo Já que a gente está vindo de um carnaval Sim Gal foi homenageada Na grande passarela do samba Não só ela Como os doces bárbaros Na Mangueira Sim Na nossa escola de coração Em 94 Sim E ela lindíssima Sim Em cima do carro alegórico E a única que cantava o samba inteiro É Porque Gal é muito ligada ao carnaval Aquela fase dela Gal Tropical De 79 Que tem o balancê Que é uma marcha Que estava esquecida E virou um sucesso nacional com ela Depois o frevo Festa do interior Depois o bloco do prazer Que nem era lançado Nem tinha sido lançado por ela Mas ela amplificou E ficou Passou-se uma música dela Então Gal está muito associada A esse repertório de folião também Tanto que no primeiro ano O carnaval de 2023 Foi o primeiro sem ela Que ela morreu em novembro de 2022 O que teve de blocos Homenageando Sim Assim Foi uma coisa de louco É verdade Porque ela tinha isso também Aquela fase E esse show do Pele do Futuro Terminava com bloco de carnaval Os últimos 10 minutos e 15 Eram só Era um melody de marchinhas E música de carnaval E você citou O Gal Tropical É o meu disco preferido de Gal Porque tem a minha música preferida Nesse disco Que é Força Estranha Ah, que lindo O da Socorro Outro exemplo De como ela se apropriava da música Caetano fez para o Roberto Para o Roberto É O Roberto gravou lindamente Mas quando o Gal gravou Um ano depois A música virou dela É O Roberto nem canta mais Entendeu assim Então é como um exemplo do Baby É o mesmo exemplo É, é Assim, não era Não foi feito pra ela Mas quando cai na voz dela Não, quando cai na voz dela Agora, Mauro Eu já comentei aqui no início do programa Mas eu quero repetir Você é o jornalista E o crítico musical Que mais acompanhou Durante o maior tempo A carreira da Gal Como é que era a sua relação com ela? Era muito carinhosa Porque eu Porque essa coisa do crítico Depende muito Do quanto você gosta do artista É, você era fã dela E como eu realmente Amava o trabalho dela Então, claro Teve momentos Que eu gostei menos E eu também não Não tive O pudor de não falar Eu sempre escrevi o que eu pensava Mas era uma relação carinhosa Tanto que o meu livro Cantada saiu Ela já estava doente O livro saiu em outubro de 2022 E eu não consegui Ela já estava doente Eu não consegui entregar em mãos pessoalmente Mas o Marcos Preto Levou o livro Ela gostou Ela leu Ela até postou na rede social dela Obrigada pelo carinho Porque tem um capítulo Dedicado a ela Então foi uma relação Muito afetuosa Porque realmente Sim Sobretudo nesses anos 2010 Recanto Estratosférico A Pele do Futuro Esses discos Eu ficava embebecido Porque eu sou formado Pelo MPB Toda essa geração Elis Gal Betânia Chico Mildo E você vê uma cantora De MPB Naquele esplendor Naquele vigor Jovial Porque Chico é maravilhoso Mas ele faz a mesma coisa Há 20 anos Assim É Milton Da mesma forma Agora O nosso Bebelô O nosso Bebelô O nosso Bebelô A gente ama Mas é tudo bem Mas não há uma renovação estética Então em Kungau houve Então eu ficava assim Realmente enlouquecido Então as cotações Sempre cinco estrelas Cinco estrelas Mas teve um babado Que eu achei maravilhoso Me conta se é verdade Você escreveu alguma coisa Uma crítica Não sei qualquer Que ela te chamou no camarão Olha só Chamou ele no camarão Mandou chamar Ele não queria ir no camarão Acabou E não sabe como é Que ele foi recebido Pela Gal Obviamente E um Hot Violet Dois Dois Eu posso dizer Que a Gal Literalmente Soltou os cachorros Como é que foi Essa história Foi quando ela gravou Jovens Tardes Uma música Do Roberto Carlos Ela gravou uma música Eu achei que não tinha muito a ver A gravação dela E falei isso Na época No Globo Aí no primeiro show Que ela fez No Canecão Eu fui E eu Por hábito meu Eu sou recluso Eu não gosto de ir a camarim Eu quase nunca vou E aí já chegaram ali Gal Quer falar com você No camarim Eu falei Ok Quando o show Terminou Antes do bis Quatro pessoas Na minha mesa Juro Sabe aquela coisa Tipo Entra no carro Aí eu não tive jeito Antes do bis Me levaram para o camarim E aí teve toda aquela Romaria Ela recebendo amigos Jornalistas Artistas E eu quietinho lá Quando todo mundo Tinha ido embora Aí ela vem conversar Comigo Normalmente aí Como está a vida Família Sua mãe está bem Só que aí Os dois Hot Valley Circulando ali Como que não quer nada E eu percebia Que ela estava se divertindo Que eu estava Claro Morrendo de medo Como que a gente Fala mal de mim de novo Para você ver Mas o que você escreveu? Foi sobre Alguma coisa Que essa música Não tinha a ver com ela Entendi Era uma música Que o Roberto escreveu Em 77 Roberto Carlos Falando daquela saudade Que ele tinha Daquelas pessoas Que participavam Da Jovem Guarda Do programa E eu realmente acho Até hoje Que não era para a Gal Gravar aquilo Mas também foi um pedido Não foi ela Que quis gravar Tem dois Hot Valley Te esperando aqui O santo da Gal Mandou Mas eu digo Que foi a provocação Mais inteligente Que uma cantora Podia ter Com a crítica Porque em nenhum momento Ela foi gentilíssima Comigo E os Hot Valley Rondando ali Agora Você soltou Uma pérola Assim Incrível No blog seu Que existem músicas Da Gal Inéditas Que estão lacradas Dentro de um baú Gravações inéditas dela Tem muita sobra De disco Me conta isso Vocês sabiam disso? Não sabia Não sabia Mas é natural Que tenha Mas tem áudio Tem áudio Do show de índia Esses áudios Tem inteiros Mas por questões autorais Porque aí você tem que pedir Cada músico Aí é mais complicado Agora Existem gravações de estúdio Por exemplo Ela tem seis fonogramas Com Rafael Rabello Só ela Imagina isso Uma obra prima Aquela coisa assim Isso está no arquivo Você já ouviu Alguma coisa? Já ouvi Já ouvi Na época Eu vi por volta 2003, 2004 Cantando Dora Eram coisas assim Maravilhosas Que eu espero Que isso um dia Venha à tona Pelo amor de Deus Eu sei que o show Do qual ela foi registrado Em áudio e vídeo E está para sair É possível que saia Esse ano ainda Ai, tomara Tomara Isso é uma coisa legal E é lindo Tem muito registro A gente vai ter Essa imagem da Gal Por muito tempo Porque ela é uma artista Muito audiovisual E magicamente A gente vai lembrar Da Gal sempre Inclusive Desculpa Você vai dar uma pergunta Inclusive eu acho Que a gente vai falar Da mesma coisa Do filme Teve um filme agora Com a Sophie Charlotte Que é um recorte Da vida dela Você chegou a ver? Sim, sim O filme dividiu opiniões Ele não foi o blockbuster Que se imaginava que seria Porque ele foi pensado Com a Gal viva E no meio do processo A Gal morre Então tudo se mistura Então ficou uma coisa estranha Eu acho o filme A Sophie está maravilhosa Eu gosto realmente Daquele recorte Da Gal chegando no Rio Se posicionando Mas ao mesmo tempo Eu acho que faltou Um algo mais Uma centelha de emoção Que eu acho que foi isso Que impediu Que ele não virasse Aquele sucesso de massa Que ele poderia ter virado Mas eu gosto Eu gosto Acho que o Lobianco Arrasa O trabalho da Sophie Parece que é legal demais Eu não vi E a Dandara Tem uma relação afetiva A gente vai mostrar Já já as cenas do filme Aproveitando o Mauro Queria que você falasse Um pouco Aproveitar que o Mauro Está aqui e volta Claro Aproveita o Mauro A gente fala muito Da relação da Gal Costa Com o Caetano Veloso Porque afinal de contas Ela é a voz Das canções de Caetano Mas a relação dela Com o Gilberto Gil Também sempre foi De muito afeto De muita proximidade Queria que você falasse Um pouquinho Dessa relação dos dois Muito muito Gal sempre chamava Gil De Giló Tinha uma relação Muito afetuosa Mas Gil um pouco Sempre mais reservado E Gal também Então isso vem Isso não veio Tanto à tona Mas era uma relação Realmente muito importante Tanto que Gil Está no último O último álbum De Inéditas Que foi A Pele do Futuro Tem uma balada linda Do Gil É uma balada filosófica Então ele fez pra Gal Assim Então é Assim Eles namoraram? Que eu saiba não Que eu saiba não Mas também como Gal Eles não se pegaram Eles não se pegaram Mas como Gal Era uma mulher linda Que todo mundo queria Homens e mulheres Então eu também Não afirmaria Porque ela já declarou Que ela não entende Porque a tensão Que ela tinha com Caetano Nunca se concretizou Nem nos novos baianos Pegaram Olha A Felipe está com a canequinha Da fofoca Faz Faz a fofoca Olha gente Eu não sei fofoca Quem sabe é Mauro Eu não sei de nada Eu já falei Que eu quero a fofoca Em PDF Conta O Caetano Vai no Faustão E aí aparece Um vídeo da Gal Falando sobre Os dois nunca terem transado E segundo ela Por causa da Dedé Porque Ela era amiga da Dedé Não ia ser fura-olho Da amiga Ela não viria ser fura-olho E Caetano conheceu a Dedé Por causa dela Por causa exatamente A gente que é chorrada A Gal era amiga da Dedé Exatamente Mas aí o Caetano Reage de uma forma Meio estranha Fica aquela coisa De será que é verdade Será que eles não transaram mesmo Ai gente Será Agora Por causa de você de casa Você acha o que? Eles transaram? Segue sem censura Segue sem censura Mauro Você É um cara Que conhece Várias cantoras E você acabou de falar Do seu livro Que está aqui Cantadas Qual é a câmera Que eu mostro aqui? Cantadas De quanto é esse livro? De que ano? Foi em 2022 Saiu um mês antes Da morte da Gal Por isso que eu fiquei aliviado De ela ter recebido Você fala de inúmeras Fafá de Belém Elza Soares Elba Ramalho Anitta Ludmilla Eu acho importante também Não fazer um livro Cida Moreira Eu acho importante não fazer um livro Só também sobre MPB Que eu amo Que é a minha formação Então eu aprendi A gostar de Anitta De Ludmilla Entende assim Porque não é a minha formação musical Então eu acho que a gente tem que respeitar muito A conquista dessas duas cantoras Tão importantes Dos anos 2010 para cá Então eu procurei fazer uma miscelânea São 35 grandes doses De mulheres da música brasileira Porque foi para celebrar Na época os 35 anos Vai ter o volume 2 Porque vai ter mais A Felipe Cato aqui Que está faltando É Eu penso em fazer em 2027 O dos 40 anos Que esse é dos 35 Aí Eu penso em fazer Mas eu quero fazer mais opinativo Porque esse livro é uma fonte confiável De informação Eu garanto Mas às vezes eu acho Que ele fica com muita informação E eu quero fazer mais opinativo Opinativo Fazer mais uma crônica Sobre cada cantora Sobre a importância dela Do que sobre Do que Sobre propriamente O que gravou O que deixou de gravar Mas ao mesmo tempo Eu acho que isso é importante Porque tem muita também informação Não muito confiável Na internet Então Muitos pesquisadores Compram o livro Para Quando estão fazendo pesquisa Sim, claro Claro Aqui gente Cantadas Qual é a editora? É Garota FM Da Cris Fuscaldo É uma editora voltada para a música Na realidade A ideia não foi minha Foi a Cris que propôs Vamos fazer E eu topei Margarete Menezes Nossa ministra Olha que maravilha Maravilhosa Botei essa afropop brasileira Que maravilha Esse livro É importante falar da Cris Que é uma baita jornalista musical É Uma mulher que tem uma editora E só lança livros musicais Isso é uma raridade no mercado A Cris Fuscaldo Merece toda a nossa referência O livro existe por causa dela Na realidade Ela me provocou Porque eu sou preguiçoso Eu amo trabalhar Mas eu sou preguiçoso Alguém tem que falar Vamos fazer Porque aí ela falou Não, vamos fazer Eu acho que você tem que fazer Esse livro de cantoras E aí também no momento Que eu resolvi fazer Aí eu realmente Pus a mão na massa E foi muito bonito As cantoras gostaram muito E que bom que você conseguiu Dar pra Gal esse livro Isso pra mim Se eu não tivesse Ela morreu logo depois Se eu não tivesse Feito o livro chegar a ela Eu ia ficar agoniado Imagina Imagina Ô Mauro Tem alguma coisa Que a Gal Não tenha feito Na obra dela Que você sente falta? Acho que não Porque eu acho que ela passa Por tudo Como eu falei no início do programa Você quer ouvir Aquele sambas canção Fábio Pré-Bossa Nova Tá lá o Todas as Coisas e Eu Que é um disco de 2003 Você quer ouvir Um Samba do Noel Tá lá Ela cantou no plural E gravou no disco Você quer ouvir Caíme Que aliás Rubio Um paralelo também de Rubio Caíme e Rubio Tem um Gravão especial Com músicas do Caíme A Gal tem aquele Songbook emblemático Do Dorival Caíme Quando não era Praxe na indústria fonográfica Fazer discos Com determinados compositores E ela fez Então em 76 Então assim Eu acho que Passa por tudo Assim Compositores populares Dos anos 80 Como o Michael Sully Paulo Massadas Tem na Ed Wilson Tem na discografia da Gal Então eu acho que realmente Fechou um arco Assim Você pegar Da Bossa Nova Tropicália Tudo Eu ia falar que ela não Cantou funk Mas ela canta 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 Sertanejo Então Quando ela Divulgou A parceria Com a Marília Mendonça Foi um mau erro E é Muito interessante A história também Dessa música Que o disco Estava indo Mas não estava indo E aí Quando essa música Foi lançada também Com o poder De Marília Mendonça O disco Virou um grande sucesso Single Bateu milhares De visualizações Em 24 horas E aí o resto É história Esta história tem uma fofoca Para contar Que eu só vou contar No próximo bloco Morram agora Vou ter que esperar o break Para saber a fofoca No próximo bloco Mas eu também quero saber Muito mais coisas E sabe quem vai cantar? A Filipe No próximo bloco Gente Olha só Então tem mais Gal Costa Com o Mauro O Rubel Com a Filipe E com a Fabi Até já A gente volta E volta rapidinho Beijo E a gente está de volta Graças a Deus E hoje o nosso Sem censura Sextou Mas sextou lindamente Contributo A nossa saudosa Eterna Presente aqui Com a gente agora Gal Costa E para isso A gente conta Com o auxílio luxuoso Da cantora Filipe Cato Da jornalista Fabi Pereira Do cantor Rubel E do jornalista E crítico musical Mauro Ferreira Mauro Eu queria saber De você assim Eu soube que teve Um show Da Gal Que foi dirigido Pelo Gerald Thomas E que foi meio Rolou uma confusão Conta essa fofoca aí Foi o show Mais controvertido Da carreira da Gal Ele estreou Em março De 94 Ou seja Estamos em 1º de março Fazendo 30 anos Esse mês Por conta De ser o Gerald Thomas Um diretor Polêmico Que a imprensa Não gosta muito Eu acho A crítica musical Perdeu o tom Eu fui uma voz Isolada Falando que o show Era belíssimo Revolucionário Moderno Como ele de fato é Só que a Gal Foi muito massacrada Muito Assim As pessoas não entendiam Ah é proibido ser Gal Geron está matando Gal E era uma bobagem Porque ela estava ali Inteira assim Mais uma vez Provando que ela também Era transgressora Que ela se jogava De cabeça Num projeto Arrojado E o Gerald Gosto Seu nome dele É uma personalidade Controversa Mas ele é um cara Que propõe Mudanças Inovações Cênicas Então o show Era muito interessante Ainda hoje Ele permanece Para mim Como um dos grandes shows Da música brasileira Como um todo Mas o fato É que foi traumatizante Tanto que tem uma história Curiosa Porque esse show Estilou no Rio de Janeiro E todo mundo Metendo o pau Aí no show seguinte O Mina d'água Do meu canto Maravilhoso Que já é um show Mais convencional Mas lindo A Gal estreia em Salvador E lá fui eu Para Salvador Que eu não esperava A Gal chegar no Rio Aí no camarim Um jornalista Pergunta para a Gal Está com medo Da crítica do Rio Gal? Você veio estrear E ela respondeu o que? Aí a Marina Guiaroni A assessora dela Me pegou pelo braço Literalmente Falou Olha a crítica do Rio Aqui Ai que maravilha Aí o cara Estou calado E não tinha Rottweiler nenhum Nessa hora Que cara ousado Né? Ô Rubel Como é que você E Gal se aproximaram? Tem dedo do Marcos Preto Nisso? Olha Eu não sei Porque Surgiu a partir De um convite Para a gente fazer Esse show juntos Na Fundição Progresso A Fundição estava começando A fazer shows De Dois artistas Então era o show Era o meu show completo E o show completo da Gal Eu tenho a impressão De que a ideia surgiu Da própria Fundição Da curadoria da Fundição Mas como o Preto Já era meu amigo Ele apoiou Endossou a ideia Fez com que Porque eu acho que a Gal Não conhecia meu trabalho Mostrou para a Gal A Gal aprovou E a gente teve essa sintonia Que foi muito Imediata Assim Espontânea E Falando em sintonia espontânea Assim Agora eu desculpe Porque eu estou Estou numa sintonia Aqui Vamos falar de sintonia Assim O que eu posso fazer Assim Para você Dar uma palinha De coração vagabundo Por favor O que é que eu fale Já pedi Jura Ele está facinho Ele está facinho Assim Ai Ai Mas ela aceitou A voz sedutora dela Pois é Por favor Mas eu sou facinho Ele está 0,800 Eu sou piranha também É Felipe Consegui Eu não canto há muito tempo Não faz mal Meu amor O que você cantar Está ótimo Para a gente Meu coração Não se cansa De ter esperança De um dia ser Tudo o que quer Meu coração De criança Não é só A lembrança De um vulto Feliz De mulher Que passou Por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar Mas sem fim Meu coração Vagabundo Quer guardar O mundo Em mim Meu coração Vagabundo Quer guardar O mundo Em mim Ai Deus do céu Obrigado Obrigado a você Quer cantar? Eu vou contar Te pedir pra cantar Mas eu não sabia Não, mas eu não sabia A gente vai cantar A Felipe vai cantar E aliás A fofoca que eu ia contar Que é o seguinte Você soube o que o Mauro Falou de você Você soube, né? Não O Mauro é danado O Mauro A Gal recebe ele Com dois gotevales Ele fala beijo Eu tenho três gatas Olha só Pois é Mas o Mauro Eu li Eu li Vou te contar A Felipe Que é o seguinte Dentro de tantas homenagens Que foram feitas Depois que a Gal Fez a passagem O Gal destacou O seu álbum O seu show O Mauro destacou O seu álbum O seu show Como uma das melhores Homenagens Não foi? Sim Eu acho que O álbum da Felipe E o show da Helena Calcanhoto Coisas sagradas permanecem Para mim São os dois tributos Que estão à altura de Gal Sem desmerecer outros Que também foram bacanas Tiveram seu valor Até pela intenção Realmente de lembrar Gal Eu acho que esses dois trabalhos Estão ali Num nível artístico altíssimo E o que você acha Que diferencia dos outros? Assim, por exemplo O álbum da Felipe A Felipe é a questão roqueira Transgressora Roqueira Adoro Que eu acho fundamental E a Calcanhoto Ela fez um banquete De signos Que você via Gal Desde a panela Na cabeça Tudo O peito de fora do show O sorriso do gato da Alice Que a gente falou Então a Calcanhoto Tem aquela coisa inteligente Ela é tropicalista Sim, sim Então foi realmente Um show resenado A foto de divulgação Da Calcanhoto Totalmente gal Libreana também Ô Mauro Posso te fazer uma provocação? Sim Você acha que Negro Amor A versão da Felipe Ficou melhor do que a original? Ah, não fala isso Não é possível Eu pessoalmente Eu acho Não existe essa possibilidade Eu sinceramente Acho que está no mesmo nível Mas eu ouvi muita gente Dizendo, por exemplo Que o Jabitacá da Felipe É melhor que o da Gal Aí sim Isso sempre vai variar De gosto para gosto Mas o que dá para afirmar É o seguinte É um trabalho De alta categoria Que está A altura de Gal Então e você chegar Na altura de Gal Já é o máximo Que a pessoa pode É verdade É verdade Vamos mudar de assunto Não vamos falar de coisa boa Mas vem cá Mas isso é coisa boa Felipe Isso é coisa maravilhosa E você merece mais do que isso Obrigado Você sente na sua plateia Essa juventude A galera jovem lá Roqueira Você sente isso? Lógico Minhas não binárias Todas elas Ninguém ali tem amarras Eu adoro São uma galera muito Me acolheu muito Acho que isso também Me faz Me sentir muito viva Porque claro Tenho 300 anos de carreira Já sou uma senhora Uma jovem veterana Como diria a Marisa Monte Mas é Você é da velha guarda Da nova geração Eu sou Eu sou Dos anos 2000 Querida Eu já estou Entendeu Eu sou da época De queimar CD E bater em portas Não existia nem e-mail Na minha época Mas assim Eu acho que é muito legal A gente poder ver Que eu me renovo Junto das pessoas Eu acho que também Eu sou fruto Do pensamento Contemporâneo Sou também Uma senhora Uma mãe Dessas crianças E sou filha Dessas crianças também Então acho que é muito poderoso Poder ter essa troca E saber que no fim das contas É uma coisa que eu amo muito Nós As punkzonas As deslocadas A gente sempre vai existir A gente vai se renovando Porque acho que toda geração Precisa ter uma senhora maluca Entendeu? Querida Nossa Eu adoro que agora A internet Me chama de loba Eu falo assim Eu gosto Então assim Eu sou a loba Mother and loba Olha você ainda está Uma jovem senhora Eu que já sou a avó Você não vai acreditar Vou contar para vocês Hoje eu estava fazendo TV de casa com o meu neto Eu estava sem a menor paciência Porque a matemática Hoje em dia eu não conseguia Eu era ótimo em matemática Eu era ótimo Eu fiz faculdade de química Gente Eu era ótimo em matemática Só que a matemática Hoje em dia não dá mais Para acompanhar Não sabia mais resolver Não era Não sei mais É outra metodologia E aí eu estava querendo Ver um filme com ele Gente Querendo pedir um hambúrguer Era um dia Para a gente fazer farra Dormir tarde Porque na casa dos pais Lá tem que dormir cedo Meu filho lá Eu digo A vovó pode dormir Está ótimo E aí ele não acertou Eu digo Vai o José Vai com esse negócio Logo Eu tenho uma palavra Meio de baixo caló Eu falei Desculpa José Desculpa José Desculpa só Olha só Eu amo você Mas a sua vovó É assim mesmo Mas por outro lado Você tem uma outra avó Que é a outra avó dele Dona Sueli É uma maravilha É uma avó Uma avó Dona Sueli É uma avó Maravilhosa Querida Maravilhosa E eu sou essa avó Que pulo Essa delta Que me joga Os paraquedas Não sei o que Eu falei assim Então você tem as duas Então Mas desculpa Mas desculpa Eu sei essa sua Mas você mesmo Ele virou Para mim E falou o seguinte Do alto dos seus Dez anos de idade Falei assim Vovó Eu te amo demais Da conta Você para mim É uma avó radical Fatal Gente Agora é fatal Eu sou radical Isso é uma maravilha Então assim Lobo avó radical A gente vai estar Sempre quebrando tabu Sem censura alguma Eu gosto da Filipe Uma coisa Que ela vai à luta Eu me lembro Que em 2009 Ninguém a conhecia Ela está ainda Começando a carreira Ela chega lá No meu blog Antigo Nossos Musicais E manda um inbox Lá no comentário Vou lançar meu EP Saga Queria saber Se eu podia mandar Para você Não fica esperando Acontecer Alguém fazer Contratar um assessor Foi ela lá É verdade Ela fez a mesma coisa Comigo Mandou inbox E foi importante Aí eu falei Ela mandou o disco Lá recebi Resenhei E a partir daí As coisas começam a rolar Então isso é importante Para o artista entender Hoje Está todo mundo ligado Rede social É isso aí Tem esse lado bom Então não fica esperando Não E a comunidade A gente tem que fazer Eu acho que assim A música é uma coisa Muito bonita A música é uma coisa Muito sagrada Mas ela é só mais um trabalho Como qualquer outro Acho que a gente tem que ter Toda a humildade também De fazer o nosso trabalho E saber respeitar Saber botar o pé no chão E a luta Entendeu Porque é Brasil Eu não tenho problema De pedir trabalho não Trabalho é ótimo A gente tem que ter vergonha De muita coisa De pedir trabalho De jeito nenhum Claro Agora Gente A Cintia Gal Ela trabalhou Como a gente já falou aqui Inúmeras vezes Com várias pessoas mais jovens Vocês dois aqui Presentes de universos diferentes Fabi falou da Marília Mendonça Mas a gente tem agora Eu queria convidar vocês Para assistirem Um vídeo da Gal Com a Marília Mendonça Vamos assistir juntos? Por favor Rola VT Mamãe Sozinho também amor Um passarinho me contou Que você não é só isso Que aparenta ser Sei Você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia Isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não ame Tô saindo a despedida Ai gente, essas duas Meu Deus do céu Que benção, né? Queridas, obrigada Nossa, que coisa Essa gravação é demais, né? Como ela transita, né? Como ela vai É uma coisa Eu lembro de Marcos Preto Mandando a foto No dia da gravação Aí tá aí a foto Passou nos detalhes De eu enlouquecido já Entrando no computador Pra dar a nota Ô Mauro Você citou no início desse bloco A importância do Gerald Thomas Na direção de um show Que vai completar 30 anos Agora em março Queria que você falasse Um pouco da importância Do Marcos Preto Porque É um Ele se tornou diretor Com o Gal Gal foi muito importante Nesse sentido Mas a troca deles Era muito intrínseca E ele foi responsável Por aproximar a Gal Dessa geração, né? Eu acho o Preto fundamental Eu acho tão fundamental Nos anos 2010 Quanto o Alice Salomão Foi no Fatal Eu acho que a gente Tem que reconhecer isso Porque o fato é que Findo toda aquela revolução Do recanto Disco Aquela turnê maravilhosa A tendência da Gal Era voltar Um show mais comportado De voz e violão Ou então um disco Menos ousado E foi através De uma conversa Com o Preto Ele falou Não, você agora Tem uma responsabilidade Então veio esse disco Recanto maravilhoso Vamos dar continuidade A isso E a Gal Confiou E realmente O Estratosférica Que é o álbum De estúdio seguinte É um álbum Muito arrojado Onde ela grava Céu pela primeira vez Grava Criolo Grava o Júnior Barreto O Jabitacá O Danny Black Eu acho também Não, sim O Danny Black É do outro álbum A pele do futuro Maluma Galhães É da pele também, né? É, Maluma Galhães É do Estratosférica Então é o seguinte Então a Gal ali Porque o recanto Era músicas do Caetano Uma estética musical Revolucionária Mas músicas do Caetano Que compositou Contemporâneo da Gal O Estratosférica É um passo adiante Porque mantém Aquela estética musical Revolucionária Mas junta a Gal Com toda uma geração Esse processo de rejuvenescimento Se consolida Começa com o recanto E se consolida Com a Estratosférica Então eu acho Que o Preto O Marcos Preto Tem essa importância Porque ele não deixou A peteca cair Isso é muito legal Frisar também Porque além de ter O disco em que Ela convidava os cantores Para cantar junto Interpretar junto Teve esse movimento prévio Que você está falando Que é Encomendar músicas De compositores novos Que é uma coisa Que é muito rara Eu sinto que a MPB Tem esse gap De comunicação Parece que existe MPB tradicional Lá dos anos 70 E tem a galera nova E a ponte entre isso É tão difícil De ser feita Sabe Você deve sentir Parecido Parece que A gente é um Somos herdeiros Meio bastardos Em algum lugar Até porque De fato É muito difícil Alcançar o nível De excelência Que aconteceu Nos anos 60 70 É um negócio Inacreditável Eu acho que A gente está longe De chegar naquele nível De excelência De composição De tantas coisas Mas ainda assim Somos herdeiros E eu acho que Esse trabalho do Preto É importante Nesse sentido De vasculhar O que os compositores Novos estavam fazendo Para que ela Interpretasse isso Então por mais Que não chegue No holofote É o que você está falando Tem tantos compositores Novos que foram Gravados por ela Isso é muito incrível É com certeza Ô Rubel Você fez as palavras Volume 1 e Volume 2 Já após Não Não Foi antes Eu pensava em chamar a Gal Para interpretar No disco Eu ia te perguntar Exatamente isso Esteticamente O que tem de Gal Nas palavras Volume 1 e Volume 2 Ah tem muita coisa Eu acho que Eu nunca disse isso Formalmente Mas eu vou dizer aqui Para mim é um disco Muito tropicalista Apesar dele não ter A estética tropicalista Ele tem o germe Da ideia Da mistura Do popular Com o experimental E alternativo Com um olhar Atento Para o que é O Brasil de hoje Eu acho que isso É muito o germe Do tropicalismo De subverter Aquela hierarquia Do que é a boa música Eles estavam o tempo todo Brincando com essa coisa De você misturar os gêneros E de você Bagunçar a hierarquia Da música Então O disco tinha muito Essa vontade De olhar para o funk De olhar para o pagode De olhar para o MPB E tentar sacudir um pouco O que eu entendia Como MPB O que está sendo feito No MPB de hoje Então eu acho que Por mais que A minha persona Não transpareça Essa coisa tão rebelde Eu acho que o disco Tem essa vontade De rebeldia Que é totalmente descendente Desse espírito da Gal Com certeza Inclusive ela Era uma grande Acho que a música As palavras Que é a música que dá título Que o Tim acabou gravando comigo O Tim Bernardes A ideia original Era que ela gravasse E não deu tempo Mas Gente, agora eu quero pedir Já que o Felipe A Felipe não Mas já que o Rubio Foi tão querido assim Agora Felipe Vou fazer para você Minha vozinha Olha o Charminho Você canta para mim Sei Mas você vai para o palquinho Tá bom Você está na dúvida? Não sei Ah, por favor Eu vou 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 Vai cantar o que Felipe? Ai, Cícero Eu vou cantar uma música Para deixar a gente Assim, ó No chão, entendeu? Tá, acabar com a gente Logo, né? Vamos Vamos cantar Porque tem isso Tem uma parada também Que a gente estava falando De Gal Gal Costa fez muita coisa Agora essa música É a minha favorita Da Gal Costa Tá perfeito Manda É contigo, Felipe Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vês Se desapareces numa festa Eu já sei Não te quero ouvir falar do tempo Se eu só pergunto onde vais Mas se quiser saber se voltas logo You don't know Nada mais Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo o que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu Demais Amanhã Amanhã Será Jamais Onde a gente vai Tem uns amigos Que você precisa visitar Se eu não sou feliz São só ciúmes Nada mais Mais de uma vez Desflagrei Seus lábios Na intenção do nome De outro alguém Mas se quiser saber O que eles calam Você diz Tudo bem Não dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo o que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu Demais Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo o que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Dessa vez Doeu Demais Amanhã Será Jamais Dessa vez Dessa vez Doeu Demais Demais Uma Vinheta 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 não é? Vocês não gostam da minha vinheta? Tem muito. Da minha vinheta? E a gente está de volta com o cestor do Sem Censura, que hoje faz um tributo a ela, única, maravilhosa, Gal Costa, com a cantora Felipe Cato, o cantor Rubel e com a ajuda preciosa dos jornalistas Mauro Ferreira e Fabiane Pereira. Agora eu quero saber do Mauro uma coisa. Mauro, você disse uma frase que eu achei tão bonitinha que eu até sublinhei aqui com a minha canetinha aqui assim. Você falou, Gal foi filha de muitas vozes e mãe de outras tantas. Você falou que a Gal era mãe de todas as vozes. Sim, inclusive o Nando Reis fez até um blues com esse título, porque realmente eu acho que é uma cantora referencial. Assim, você, de Marisa Monte, as cantoras como Céu, eu acho que todo mundo bebeu naquela fonte. E ao mesmo tempo a Gal também, como Betânia, é um pouco filha daquelas grandes vozes do rádio dos anos 40, 50, então onde também moldaram muito o gosto popular, sentimental. Então, mas a Gal realmente como aquele... Ninguém tem aquele timbre, nunca vai ter aquele cristal. Mas ao mesmo tempo aquela modernidade é muito ambicionada, aquilo atrai muita gente. Então, assim, todo mundo quer ser um pouco Gal e tenta seu modo, cada um com essa personalidade sem anular sua identidade artística, mas eu acho que dá para cravar que é a cantora mais influente da música brasileira de todos os tempos. Não, e ela passou por várias fases. A gente já falou sobre isso aqui, mas eu queria reiterar, assim, ela passou por várias fases. Assim, a própria Filipe falou assim, Filipe, aquela bossa nova, samba, rock'n'roll. Qual dessas fases, assim, mais te pegou? A versão da Gal, assim, que você gosta mais? Olha, como eu nasci em meia-fico, assim, eu era ali, 81, 82, aquela fase do álbum Fantasia, que foi um dos discos mais vendidos da carreira dela, com Festa do Interior, Meu Bem, Meu Bau, Açaí. Então, esse álbum, junto com o Minha Voz, que tem azul, então, assim, foram uma fase de muito sucesso popular dela. Eu era ali adolescente, então, e só dava Gal e Rita Lee, aquela fase 81, 82. Existe um documentário sobre o Grupo Rumo, que eles mostram como o Rumo, ficava sempre a margem da música brasileira, eles mostram as paradas. Era Gal e Rita Lee. Rita Lee e Gal. Gal e Rita Lee. Era isso mesmo. Então, Gal e Rita Lee dominavam. Então, assim, por uma questão de geração, foi aquilo ali, a partir da fase Gal Tropical, com o álbum Fantasia e Minha Voz, que a Gal chegou em mim, embora eu a conheci através do Modinha para a Gabriela, da trilha de Gabriela. Depois, claro, eu fui voltando nos álbuns anteriores, eu passei a acompanhar, mas aquele momento ali, com 16 anos, curtindo aquele disco Fantasia. Nossa, que era lindo. O Mauro, eu fiquei morrendo de inveja de você. Tem uma adolescência numa época que as paradas de sucesso eram Gal e Rita. Gal e Rita Gal. É, mas era assim. Você imagina? Morri de inveja. E quando os shows ficavam seis meses, em cartaz, em cartaz, a gente via três, quatro, cinco vezes. Era uma maravilha. É impensável hoje em dia. A gente tinha show de Chico Buarque que era quase um ano no Canecão. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Um dia tinha mais de um show? Não, era um show só. Ficava lá. E tinha público que lotava. E lotava. Então não tinha mais outro show no Canecão de 20 meses. Quando eu cheguei no Rio, eu cheguei no Rio em 2000. Quando eu cheguei no Rio, o Neymato Grosso fez uma turnê no Canecão que durou seis meses. Eu acho que foi a última grande turnê que eu queria. O tipo de consumidor de show reduziu drasticamente. Eu acho que não... Não, é o nicho da MPB que reduziu. Você vê Ludmilla lotando 60 mil ingressos. Você vê Tiaguinho. Esgotando estádio de 15 minutos. Mas é uma vez. É, mas são estádios. É estádio, certo. A MPB hoje é um nicho. Então chega a Betânia, faz dois dias numa casa como o Vivo Rio. Lota imediatamente. Aí ela faz seis meses. Depois, mais duas. As mesmas pessoas voltam. Existe um nicho que conclua. É verdade. Então o Chico faz um mês também. O Chico faz show de fuga em fuga. É o Chico que mais faz, né? Isso passa muito também pelo consumo dos meios de comunicação de massa. Rádio e televisão diminuiu muito a propagação de MPB. Então, obviamente, o público passou a consumir menos. Então, é um círculo vicioso. Tomara que... Tomara que a gente mude. Reacenda aí, né? Tomara que reacenda isso. Eu acho que sim, porque as pessoas gostam muito. Eu acho que assim, é uma coisa que a gente percebe o quanto que a relação afetiva das pessoas é imortal com essas músicas. Eu acho que tudo é muito cíclico, né? Sim. A gente está num momento, acho que, de extrema... De neoliberalismo absurdo em tudo, assim. Eu acho que isso também... A galera está começando a cansar, sabe? Cada vez fica mais forte, assim, o desejo por esse cancioneiro imortal, assim. Com certeza. A única coisa que é legal, que tem a ver com isso que a Filipe está dizendo, que as gravadoras, vendo isso, vendo esse potencial, estão agora voltando a investir em tributos. Recentemente, a Universal lançou um tributo lindo de Luiz Melodia, com a produção da Mamundi, que tem Criolo, que tem Sandra de Sá, tem Annelise Assunção. Então, eu acho que tributos, que faz com que a gente relembre essas memórias afetivas desse cancioneiro, vai ser uma grande forma dessa nova geração voltar a consumir essa MPB, né? Eu acho que o tempo também é o senhor da razão. A Gal contava uma história ótima. Quando ela lançou o Cantar, em 1974, o disco foi massacrado, porque ela vinha de coisa de contracultura, mais forte, mais roqueira, e o Cantar é um álbum mais suave, que ela voltava um pouco, não exatamente a gracinha da bossa nova, mas era um álbum mais suave, com a Rã, Barato Total, até quem sabe, do João Donato. João Donato, é. E caíram de pau no disco. Como é que pode? E ela falou, e com o tempo, virou um dos discos mais cultuados da obra dela. Então, tudo é cíclico também. É, claro, claro. Então, assim, o que hoje não está sendo valorizado, fica no lixo, daqui a duas ou três gerações pode virar um produto cultuado. O Rubio abriu o programa falando uma frase que eu anotei. O tempo revela o que é brilhante. Está aí a Laíde Costa, sendo super proporcionada, agora, com 87 anos, coisas sagradas permanecem. É, é. Eu acho que é isso que a Gal também ensinou muito a gente, é isso, assim, ser que nem bicho, ir fazendo as coisas e meio que não se importar muito com o que vai acontecer, porque o mais importante é a gente seguir o tesão mesmo que a gente tem na arte. Mas, então, você colocar esse termo que eu não tinha pensado, neoliberal, para descrever a música, eu sinto muito isso mesmo, que eu acho que a produção musical contemporânea está muito voltada para o resultado de mercado. Sim. E isso é muito a antítese do que a Gal era e do que essa geração era, que é justamente pessoas que estavam buscando o tesão, seja o tesão sexual, o tesão pela música, e eu acho que é esse espírito que, coletivamente, a gente sente falta também. A música de mainstream, ela está sem alma, é tudo industrializado. Então, são os mesmos produtores, fábricas de compositores produzindo música em escala industrial, então, o repertório de uma cantora pode, cabe direitinho no disco da outra. Então, isso não existia, porque a alma está se perdendo. São 120 mil músicas produzidas por dia. Isso, ninguém consome. Essa coisa que aconteceu com o Rubio, com a Gal, assim, da Gal escolher, isso hoje em dia não é assim, é escolhido pelo produtor, vamos lá, pela gravadora, né? Não tem um robô lá. Tem um robô lá. Tem um robô lá. Não é como a Gal fez com você, né? Foi uma coisa que ela escolheu, cara. É, eu sinto que essas, as grandes estrelas do pop, hoje em dia, são muito grandes estrelas até pelo carisma da persona, sabe? Sim. Mais, às vezes, até do que do próprio repertório. Então, eu vejo isso muito. Tem figuras que são maiores do que a obra, hoje em dia, sabe? E o público gosta daquela pessoa. E eu fico pensando, imagina se você pegasse essa, eu não vou citar nomes aqui, mas você pega essa pessoa e pega um repertório brilhante pra ela. O que que não aconteceria, sabe? Não vende. Não, mas você... Não, não sei. Não sei se não vende. Eu acho que não, cara. Eu acho que é possível. Eu acho que existe uma forçação de barra de uma coisa que é feita totalmente pra ir goela abaixo, sabe? Então, ao mesmo tempo, tem uma bala desejo que tem alma e lotou o Brasil inteiro, saiu do Brasil. Sim, sim. Mas é uma coisa que pra... Existem exceções. Mas bala desejo pro que a gente tá falando em termos de dinheiro, do que significa o dinheiro, é uma coisa ínfima, é muito nichada. Mas é maravilhoso que existe, é lógico, amém? Agora, maravilhoso que existe é o seu show. Quero me falar do seu show que, olha só, eu não estava no Rio de Janeiro, eu não vi, eu tô aqui, eu me ajoelho. Eu ouvi falar uma fofoca, um boato, mostra a canequinha. Um boato, fofoca, um boato que eu vou voltar aí no Rio de Janeiro em abril, mas, ó, por enquanto eu não posso falar. Gente! O que eu posso dizer, crianças, é o seguinte, ó, vinil, beleza, são coisas acesas por dentro. Vão lá no meu Instagram que já começou a pré-venda, ó. Tá fechada aqui. Já é o pacto foi feito. Começou a pré-venda? Começou a pré-venda. Tá, então você tem que comprar, entendeu? Não adianta depois ficar falando que eu nem quero ter um fio. Aí não compra. Vão prestigiar o agente dependente. Só com dívida no banco, gente. Pelo amor de Deus, não destrua a carreira Eu tenho que pagar boleto, né? Felipe, me conta, qual é o maior ligado que a Gal Costa deixou pra você? O bom gosto dela. Eu acho que é isso, acho que tem uma coisa da Gal que a gente fala muito da voz, do emblema, mas eu acho que a Gal Costa, de fato, ela era mais do que só uma cantora. Eu acho que ela era um movimento cultural, ela era uma deusa do feminino sagrado. Sim. Ela era uma mulher inspiradora que inspirou muita gente a romper barreiras. E, acima de tudo, uma artista com uma sofisticação, um bom gosto nos arranjos, na produção musical. Uma alegância. Que não adianta, é mamãe, entendeu? Querida, não tem jeito. É o anel no lenço. Ela é, não, chiquérrima. E você, Rubel, qual é o molelegato que a Gal te deixou? Eu acho que é o compromisso com o canto. A forma como ela era comprometida em todos os níveis mais profundos e superficiais. Ela era o canto dela, sabe? Eu lembrei de uma frase que eu escrevi, acho que no dia que ela faleceu, que era, ela não cantava para viver, ela vivia para cantar. A minha sensação era de que a vida não era tão interessante para ela. O canto era interessante, a música era interessante, a vida era quase como se fosse uma obrigação que ela tinha que cumprir para poder cantar. E isso, para mim, é uma definição de um artista comprometido. Comprometido tem uma palavra séria, talvez seja séria demais, porque tem um lado lúdico e jocoso e louco, mas o comprometimento no sentido de que ela é muito ela, de verdade. Essa postura diante da música é uma coisa que eu me inspiro e pretendo carregar até eu morrer. Lindo. Você, Fabi? Eu acho, Cissa, que é a permissão para nós mulheres nos reposicionarmos sempre que a gente quiser, porque a gente fica muito enquadradinho, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e a Gal permitiu que nós pudéssemos fazer o que a gente quisesse, corporalmente, socialmente, culturalmente, eu acho que é o maior legado. Gal me representa. Você, Mauro, encerra aqui dizendo qual é o maior legado que a Gal pode nos deixou. A discografia, eu acho que é uma bênção, ela se foi fisicamente, mas é uma bênção a gente poder chegar em casa a qualquer momento, seja na plataforma, seja CD, LP, como você quiser, você pegar qualquer álbum dela e ouvir aquela voz, aquele repertório moderníssimo, isso fica eterno. Eterno, ela é eterna, ela é eterna. Chique. Eu espero, Galzinha, que você tenha gostado, minha querida, minha amiga, um programa é muito pouco para falar de Gal, gente, não é? Tinha que ser uma série aqui, para a gente ficar aqui. Pelo amor de Deus, eu queria que você agradeceram, a censura acabou, gente. Obrigada, Mauro Ferreira, muito obrigada por tudo, muito obrigada. Obrigada por tantas histórias que você nos contou sobre a Gal. Rubeu, obrigada. Obrigado a você. Obrigada, viu? Que prazer, uma honra estar aqui. Obrigada, gatinho, olha só. Obrigada, Fabi, minha linda, sabe tudo essa daqui, né? E agora a nossa querida Felipe Cato, que vai fazer a saideira para a gente. Um beijo no coração de vocês. Felipe Cato, você é maravilhosa. Por favor, se caminhe para o seu altar ali. Te amo também. Olha, bom final de semana para vocês. Segunda, a gente se vê no mesmo horário. Felipe, está com você e muito obrigada, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua audiência e muita luz. Beijão. Felipe, é com você. Jojo na guitarra. Uma tigresa de unhas negras e iris cor de mel Uma mulher uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou Que o mal é pouco E o bem cruel Enquanto os pelos Dessa deusa Tremem ao vento até Ela me conta Sem certeza Tudo o que viveu Que gostava de Política em 1966 E hoje dança No frenetic dancing days Ela me conta Que era atriz E trabalhou no ré Com alguns homens Fui feliz Com outros Foi mulher Que tem muito ódio No coração Que tem dado Muito amor Espalhado Muito prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo Diz que tudo Vai mudar Ela vai ser O que quis Inventando um lugar Onde a gente E a natureza E a natureza Feliz Vivam sempre Em comunhão E a tigresa Passa mais Do que o leão As garras Da felina Me marcaram O coração Mas as besteiras De menina Que ela disse não E eu Corri Pro violão Lamento E amanhã Nasceu azul Como é bom Poder Tocar Um instrumento Obrigada Obrigada Brasil